Vai te devolver, pois ele entende quando você quer chorar. Sabe de todo, mesmo antes de falar, ele conhece o teu cofre da tua dor. Sabe de todo, mesmo antes de falar, ele conhece o teu cofre da tua dor. Sabe de todo, mesmo antes de falar, ele conhece o teu cofre da tua dor. Sabe de todo, mesmo antes de falar, ele conhece o teu cofre da tua dor. Sabe de todo, mesmo antes de falar, ele conhece o teu cofre da tua dor. Sabe de todo, mesmo antes de falar, ele conhece o teu cofre da tua dor. Sabe de todo, mesmo antes de falar, o Senhor te ouvirá. Sabe de todo, mesmo antes de falar, ele conhece o teu cofre da tua dor. Sabe de todo, mesmo antes de falar, ele conhece o teu cofre da tua dor. Sabe de todo, mesmo antes de falar, o Senhor te ouvirá. Sabe de todo, mesmo antes de falar, o Senhor te ouvirá. O Senhor te ouvirá. O Senhor te ouvirá. O Senhor te ouvirá. Obrigada.